Salve galerinha da Crocs Game, estamos juntos novamente para mais um vídeo, eu sou o Alguicrocs e hoje vamos aí de Ninja Awaken Burning, faz um tempinho que eu não posto o vídeo, estava esperando pegar uns ninjas e melhorar também para fazer uma análise melhor. Então vamos aqui, temos a Inno com 4 estrelas, já está pronta para trocar para a Shippuden, então vamos ver se a evolução dela vai valer a pena para a Shippuden, beleza? Então aqui na fase clássica da Inno, nós podemos ver, eu não rupei ela muito também, eu estou com foco em outros ninjas, mas vamos dar uma olhada aqui nas habilidades da Inno, tá? Vamos aqui nas Skills, ela tem aqui 4 Skills desbloqueadas, com 4 estrelas e assim desbloqueia as outras depois, 5 e 6, beleza? Vamos lá, primeiro aqui é o Minji Distraction Jutsu, eu acho que é assim que se pronuncia, mas aí é o Shintenshin no Jutsu que ela usa, tá galera? Aqui é aquele, é o Jutsu dela no desenho, mas aqui é como um Jutsu, uma skill passiva que ativa durante o combate, beleza? Ela ataca um inimigo, causa 146,1% mais 992 de dano e isso, né? Esse 992 pode ser mudado devido ao level e o tanto de estrelas e também a evolução da habilidade, beleza? Enfim, ela usa o Shintenshin no Jutsu, pode aumentar a taxa de penetração de Back Round, que seria a linha de trás dos aliados, ou seja, ela pode aumentar a taxa de atingir os aliados em 20% e a taxa de crítico, resistência a crítico dos aliados da primeira linha em 20% durando duas rodadas. Ou seja, ela tem um ataque muito bom, ela vai causar um ataque, vai aumentar aqui a chance de penetração da linha de trás dos inimigos, né? Vai aumentar esse dano aí lá na linha de trás, vai também aqui aumentar 20% da defesa crítica, né? Na linha da frente, ou seja, quando eles tomarem o critical, eles vão resistir mais ao dano em 20% durando duas rodadas, tá? É um Jutsu de ataque, porém, né? Um Jutsu sim, né? Skill passiva de ataque, porém, dá um suporte muito bom para os ninjas da frente. Então, se você tiver uns ninjas bons aí de ataque, ou até mesmo de defesa, eles vão segurar mais ainda, vão ser mais tanque, beleza? Com esse Jutsu aqui. Próximo Jutsu é o Tentosend Deserted and Frauders, não sei como é que vocês falam isso, é muito grande esse nome, mas é um Jutsu de flores, né? Acho que é 100 flores e alguma coisa, mais ou menos assim. É o Jutsu secreto dela, é a especialidade dela, ela ataca todos os inimigos da linha de trás, tá? Vai causar dano na linha de trás, isso é bom, um Jutsu assim é bom, porque às vezes você não consegue atingir todos os inimigos, ou só atinge os inimigos da frente, né? Assim como o Jutsu do Yamato, que atinge somente os inimigos da frente, ela atinge os inimigos de trás. Causa aí 212,2% de dano, mais 1240 de dano, ou seja, esses 212 aqui, né? Os porcentagem, mais 1240. E há 12% de chance, acho que de chance aqui te fala de quebra-cabeça de inimigo, de quebrar a cabeça do inimigo, vamos botar assim. Eu acho que, no caso aqui, não é eu acho, né? Vai dar 12% de chance de deixar o inimigo tonto, atordoado, beleza? Um Jutsu muito bom, beleza? Agora temos aqui, deixa eu ver aqui o próximo, vamos fazer aqui o Sensin, acho que é isso. É o Sensorial dela, né? É a skill passiva também. E quando ela está em batalha, pode aumentar seu próprio dano, tá? Dano no seu próprio dano aqui, ao inimigo do ninja tipo habilidade por 8.5. No caso, ela é de skill, né? Ela é dessa habilidade aqui, de skill. Então, ela vai em batalha, vai aumentar a própria, o seu próprio skill, sua própria força, e vai aumentar o dano em 8.5% em ninjas que sejam da mesma, do mesmo tipo, que sejam do mesmo tipo desse simbolozinho aqui, tá? Que é um scrollzinho, que eu chamo de, o, o, de scroll eu chamo de skill, né? De magia, de Jutsu, vamos botar assim. Tem o de ataque, defesa e o de Jutsu. Fim, né? Agora, esse aqui, é aquele negócio. Aqui vai aumentar o dano em 5% e aqui vai reduzir o dano em 5%, beleza? Esses aqui não alteram muito, a maioria dos ninjas tem essa mesma skill, tá? Agora, vamos aqui, ó. Com o 7 skill dela, que é o Fire skill, vai dar 48 pontos de chakra, quando vai recobrar, aqui tem que desabilitar ainda, né? E aí tem um portão também que não desabilita, tem que avançar o ninja pra 3 de roxo, promover até 30 levels do Corset Seal, né? Aqui no caso. Vamos aqui no... Deixa eu voltar aqui, fechar isso aqui. Isso. Vamos aqui na parte, né? Aqui, quando você atinge o level 40 e 4 estrelas, você pode promover o Shippuden, o clássico pra fase Shippuden. Ela fica aqui, ela fica na fase Shippuden e pode ser que altere, vai alterar um pouco das suas skills, beleza? Vamos aqui fazer a batalha dela. Deixa aqui ter uma automática, ó. Isso aqui não é o jude passivo dela, ataque normal. Beleza. É fácil de vencer, não é difícil, né? Show, venci. Aí você bota Start Ground, que ela vai mudar. Dá o Start Ground, ela muda de fase em Shippuden. Aliás, fase clássica, né? Para a fase em Shippuden. E já tá vendo aqui que muda as skills, ó. As skills já vão mudar. Deixa eu fechar aqui e vamos lá nas skills de novo. Mudou pra Dancing Garden, né? Que seria a dança do jardim. Não mudou nada, beleza? Em relação ao dano e tudo mais. Só muda mesmo o jeito que ela aplica a sua skill. Aqui vocês viram que ela deu um... Aqui ela não deu. Aqui ela jogaria o Shintenshin no Jutsu. Já mudou pra Leaf Flash Kick Mean Distraction Jutsu, né? Que seria um chute de Konoha, da folha, né? Tá aqui, chute de Konoha, que é um jute de distração de mente. Mas também não muda nada. Só muda o estilo de batalha do personagem. Ou seja, essa skin não vai fazer mudança no personagem em si. Mas muda um pouco somente o mesmo estilo de skill. Tipo que dá, né? E aqui é a mesma coisa, mas também mudou. Já é diferente, né? Tinha outro negocinho e agora já tá diferente. Vamos ver como é que ela funciona. Já botei ela aqui na minha formação. Ela tá aqui. Deixa eu ir numa batalha aqui. Vamos aqui, vamos numa batalha de Elite, que é mais tensa, né? Vamos aqui enfrentar o Yamato. Deixa eu tirar aqui o automático, beleza? Então, já ela tá aqui, ó. Deixa eu dar um tapa aqui. Já aqui vai ativar a skill. A skill quando tá assim brilhando, já ativa a skill passiva, tá, galera? Aqui nós vamos ver já como é que é a skill passiva dela, ó. Deu o chute e deu o X-Tenshin no Jutsu. Antes ela não fazia só isso. Ela dava um tapinha mais fraco e dava o X-Tenshin no Jutsu. Tá muito rápido, né? Pra gente ver a skill dela. E ó, e aumentou a resistência, tá vendo? Aumentou já a resistência acrítica aqui na linha da frente. Antes ela não fazia isso frequentemente, tá? Antes era muito difícil ela fazer isso. Mas ela já aumentou o escudo aqui. Deixa eu terminar essa parte aqui, né? E quero pegar ela pra dar a skill dela. A skill anterior dela, ela jogava, vinha aqui pra cima, fazia um rodopio e jogava algumas flores, parecia flores, né? Nos inimigos ali de trás. Vamos ver como é que ela vai fazer agora. Pra quem joga o jogo já sabe como é que ela é, né? Deixa eu ver, tem mais uma wave ainda. Deixa eu já destruir essa wave aqui. O Minato, pra quem não sabe, tem o Minato aí também. Já tem a análise do Minato, também tem a análise do Naruto e também tem a análise do nosso segundo Hokage aí. Que é o Tobirama, beleza? Tem, temos também a análise do Yamato e temos a análise também do Deidara, do Sasuke também. E agora eu vou estar assinando a Daíno, beleza? É difícil aqui, hein? Esse cara aqui não cai não, hein? E aí não vai ter no normal, ó. Vamos lá, agora ela vai liberar a skill dela, né? Só que eu quero pegar alguém mais potente. Vamos ver que eu consigo levar esse esquadrão sem usar a skill dela. Vamos lá. Aí também não ativou ainda não a skill. Vamos ativar agora na próxima wave. Eita! Chatinho esse Chino aqui, hein? Pronto, já levou. Próxima wave agora, próxima onda de inimigos. Temos duas Sácaras, né? Se tivesse 3x3 aqui atrás, ela atingiria. Vamos ver como é que ela vai soltar o Jutsu dela. Ela faz a mesma coisa, só que agora, porém, né? Ela tem esses selos de Tarde Explosiva, na verdade, né? Deixa eu botar no automático aqui, que vai soltar a skill de todo mundo. Praticamente. Esse Minato regaça, tá? Tira muito dano. É claro que tem ninja melhor ele, né, galera? Eu também tô quase pegando uns ninjas bons aí pra fazer a análise pra vocês. Ó, o Naruto também, os dois juntos. Regaça, acaba com todo mundo. Então é o seguinte, esses 3 que eu tenho aí, ó. Na linha da frente, que é o Naruto, o Minato e o Tobirama. Todos os 3 atingem a linha de trás, tá? Todos os 3. No Jutsu dele. Então, eu já vou minando a galera. Então, aí com a Inon, seria assim, né? Já minei a linha de trás também. E ainda ia mirar mais ainda a linha de trás. Agora a saca vai se curar, mas não vai fazer nada. Cura um pouquinho. Tomando suu, hein? Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Pronto. Vamos lá. Finalizar com a Inon. Lembrando, galera, que se você fala assim, ah, tem que focar nos ninjas. Tem que focar nos ninjas. Mas tem umas fases aqui do game que precisa de ninjas diferentes, tá? Vou mostrar aqui uma delas. Aqui no interior, o room. Aqui no... Que é esse aqui, ó. Skill. Só vai ter ninja aqui que tenha o tipo da Inon. Que seja de skill. Aqui é diferente. Então, aqui você vai precisar de ninjas de skill, tá galera? Então, é bom sempre ocupar alguns ninjas que tem aquele tipo lá, beleza? Então, isso aí. Ficou assim ainda, né, cara? Aqui ela já tá também com a ferramenta dela já tá despertada, tá? Maravilha. Quando desperta, tem já poderes especiais. E aqui eu já posso evoluir ela bastante. Deixar ela bem mais forte do que os outros. Deixou... Cadê aqui? Voltar um pouco grande. É... Tem aqui, muita gente fala assim, dá... Cadê aqui? Não, não é aqui. Deixa eu ver. Respaw não parte. Não é parte, galera. Chance, deixa eu ver. Também não é chance. Mas eu acho que não é que não. Acho que aqui, ó. Quando você vai ninja. Vou pegar aqui. Tem alguns ninjas que eu já ganhei ali. Vou clicar aqui na Inon. Não é aqui. Deixa eu ver quem tem. Inance. Acho que não é. Cadê? Promote. Upgrade. Advance. Tô tentando achar o lugar, galera. Que é... Muda o avatar dela. Acho que aqui. Vou clicar aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Se tem algum lugar que muda o avatar. Não lembro onde era. Deixa eu ver o respaw. Ninja respaw. Que você pode voltar ao normal, né? Deixa eu ver. Chance aqui. Também não é aqui. Para mudar na formação. Ué, cara. Cadê? A parada do... Acho que tiraram o avatar aqui, hein? Não lembro onde é mais. Acho que muda. Não, muda. Não, muda e tá aqui para equipar outra coisa. Não tô lembrado onde veio o avatar. Porque falaram comigo o seguinte. Que o avatar dá mais... Deixa eu ver se aqui eu consigo buscar o avatar de novo. Acho que eu não vou achar, não. É difícil de achar esse avatar, hein? Meu amigo. Fala assim que pode mudar mais. Deixar o ninja mais forte e tudo mais. Mas eu acho que... Deixa eu ver se aqui vem para o avatar. Não, aqui também não vem para o avatar. Ela deveria ser aqui, né? Ó, deveria ser aqui o avatar. Acho que sumiu, acabou. Acho que eles tiraram essa parada de avatar, tá? Acho que eles tiraram. Não tô vendo mais, não tô achando. Enfim. Já tem ninja para pegar. Tô quase. Ó, já tem aqui para fazer ainda. O Kankuro. Tem o Kimimaru. Tem a Shio. Shio Batsusama. Deixa eu ver aqui. Tem mais... Tem aqui quase pegando o Madara. Tô dando quase alguns outros ninjas legais aí, tá, galera? Vou botar para vocês aí. Não achei a paradinha aqui não que eu queria mostrar, mas tudo bem. Enfim. Essa foi a evolução da Inu. Vale a pena realmente deixar ela no Shippuden. Claro que vale a pena. Ela é uma ninja boa, não é uma ninja ruim. Dependendo da batalha que você for enfrentar, ela com outros ninjas, igual os ninjas que pegam a linha de trás, ela vai dar um reforço muito grande. É claro que você precisa de ninja de cura também, dependendo da batalha, beleza? Principalmente se for arena, tá? É isso aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se quiser ver sobre outro ninja que eu não tenha já feito, né? Vocês podem procurar aí na playlist. Deixa aí nos comentários que se eu tiver um ninja eu faço para vocês, beleza? E qualquer outro detalhe aqui do jogo que você quiser saber, é só deixar aí nos comentários que eu também falo no próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti